Jan Bonner é passado, Lilian Wittfib já era, Boris Kazoi, vou te pegar, Fátima Bernardes paga a comédia. Está no ar Jornal Jornal com Wallace e Márcia Jota. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Jornal Jornal, jornal que é muito mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal. Triste. Revoltante. Lastimável. Lastimante. Esta semana o Jornal Jornal estreia uma série de reportagens que retratam a vida dos excluídos, sofridos e massacrados brasileiros que morfam no interior do Brasil. É o caso de Charlinho, um menino que só quer estudar. Estreia agora Brasil Mulambo. Estamos aqui no extremo norte do Brasil, mais precisamente na cidade de Santa Rosa del Pipoco, fronteira com a Colômbia. E o dia para aquele brasileirinho ali, o Charlinho, está apenas começando. A escola pública mais perto daqui fica há quanto tempo, Charlinho? Há uns 1.200 quilômetros, né? E você vai para a escola a pé. A pé, né? Digo bora, né? Digo bora. Digo bora. Na primeira etapa, Charlinho sai de sua cidade e anda 200 quilômetros a pé em uma estrada cheia de caco de vidro, varpas e pedras pontudas. Detalhe, ele faz todo o percurso descalço. Não dói o pé não, Charlinho? Ah, dói, 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 dói muito não, mas a gente acostuma, né? Porque dói e dói mesmo, né? É. Sempre dói mesmo no pé assim, mas acostuma, sangue um pouquinho assim, mas nada não, o pé fica cascudo depois, né? Vai criando um carro? Uma crosta embaixo, um carro. Você é guerreiro, né, Charlinho? Sou, sou guerreiro. Seguindo viagem, Charlinho parte em direção à cidadezinha de Arachinhoca, que em tupi significa chupador de mandioca. Para chegar a essa cidade, ele pega a BR-3070. O asfalto quente castiga os pés do pobre brasileirinho. Eu estou indo lá para a escola, lá. Milagrosamente, Charlinho consegue uma carona. Para pagar a carona, Charlinho é obrigado a lavar o caminhão. Lavando o caminhão hoje, Charlinho? Vai, né? Chegar na escola ainda hoje, né? Tu gosta de lavar o caminhão? Eu gosto de lavar o caminhão. Eu gosto de lavar o caminhão. Eu quero ir para a escola, né? O dia acabou de amanhecer e Charlinho não para sequer um minuto para descansar. São 22 horas de caminhada, 700 quilômetros, gente. Ele vem lá do município de Jaranguangonha. Quem tupi quer dizer fumador de maconha. E chegou agora aqui. Olha aí. E aí, Charlinho, como é que está? Cansado. Cansado? Um pouquinho. Pezinho esfolado? Tá, tá doendo. É mesmo? Tá doendo. E você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Tudo pra estudar? Tudo pra estudar. Você gosta de ler livro? Eu gosto de ler livro. Você gosta de batata? Eu gosto de batata. Gosto de bala? Eu gosto de bala. Tá bom, Charlinho. Vai lá. Vai lá. Segue teu rumo, garoto. Vai. O menino batalhador segue então sua viagem em direção ao município de Guaxupira, onde terá que atravessar o rio Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanha, que em tupi significa rio caldante cheio de esgoto. Olha aí, gente. Charlinho vem chegando. É uma imagem realmente comovente. Mas é um garoto que não poupa esforço pra estudar. Olha aí. Ele só quer estudar. Olha aí. Ele só quer deixar de ser mais um nas estatísticas desse analfabetismo esdrúxulo no nosso país. Olha aí. Todo fodido, olha aí. Todo esfolado. Deu um cuspinho, vem chegando. E aí, Charlinho? Como é que tá? Tudo bem? Cansado, né? O que foi isso aí no dedo, rapaz? Tem muita piranha no rio aí, né? Ainda era muito calento aqui no meu dedo. Mas a vontade de estudar ainda é maior? Maior. Eu gosto de estudar. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Você gosta de biriba? Eu gosto de biriba. Você gosta de bola gato? Não, bola gato não gosta não, é que oficial. Vai lá, Charlinho, vai lá. O garoto guerreiro. Charo e Menezes, de oito anos, olha aí. Bom, gente, depois de três dias de caminhada, uma caminhada agressiva, né? Lapidante. Estamos aqui chegando na escola do Charlinho. Tá empolgado, né, Charlinho? Empolgado, né? Agora vai ser pés pião, né? Super empolgado pra estudar ainda, né? Muito empolgado. Muito bem. Estamos chegando aqui, mas... Tá em greve. Greve da rede municipal. E agora, Charlinho? Agora eu vou voltar pra casa, né? Tá em greve, né? Esperar a greve acabar. E a vontade de estudar ainda é grande? Muito grande, muito grande mesmo. Muito grande mesmo. E deve ser muito bom estudar, né? Continuar e tentando aí um dia ver se eu consigo ser um aluno, né? Eu queria muito ser um aluno mesmo. O que você vai fazer agora? Como você volta pra casa numa situação dessa agora? Qual o teu proceder? Voltar de pé, né? E queria até perguntar pra vocês aí se dá pra voltar com vocês. E dá uma camada pra mim aí. Rapaz, acho que não vai dar, Charlinho. A van tá cheia, rapaz. A gente tá indo pra capital também, entendeu? Mas fica pra próxima. Tá bom? Você é um garoto guerreiro, guerrido. Tá bom? Determinado, injuriado. Tá bom, Charlinho. Fica pra próxima e segue teu rumo. Garoto, boa sorte. Tá? Felicitações. Fica aqui nossos votos de boa sorte. E vai com Deus. Tá bom? Eu queria agradecer vocês também. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Me ajudaram muito. Vai com Deus. Ah lá. O garoto guerrido, Charlinho. Vem, 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 vem. Entra, entra, entra. Pode ir, pode ir, pode ir. Charlinho! Valeu, Otário! A pé! Triste a matéria, né, Marcia? É muito triste. Eu quase chorei. É. Bom, gente, chegamos ao final de mais um Jornal. Jornal, o jornal que é muito mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal. Bom, deixa eu ir embora, que eu tenho que andar mais de 300 metros pra chegar em casa, moro aqui do lado. Então, vai ser bem complicado, tá? Boa noite, muito obrigado pela audiência e tchau. Boa noite. Pra quem foi esse beijinho? Pra os telespectadores. Curiosidade, curiosidade. Alguém específico, não? Os telespectadores. Tchau. Tchau. Tchau.